Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo um pouco diferente, eu vou gravar para vocês um vlog da minha semana toda. Então hoje é segunda-feira, obviamente estamos iniciando a semana e eu vou gravar todos os dias um pouquinho para vocês até sexta-feira. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal, tem até um vídeo que ou já entrou ou vai entrar, que eu peço a opinião de vocês para saber o que vocês acham, inclusive já aproveito para pedir para vocês deixarem aqui nos comentários desse vídeo, falando se vocês gostam desses vídeos assim, vlog da semana. E a ideia é realmente mostrar para vocês a minha rotina como um todo, né, da semana toda. Então acho que esse vídeo vai ficar bem interessante, um pouco diferente também, espero muito que vocês gostem, como eu disse, hoje é segunda-feira, então já estou aqui pronta, estou trocada, já fiz a minha maquiagenzinha de todos os dias, estou preenchendo o meu 5 minutos por dia aqui, que é o meu diário, usei minha leitura também desse livro aqui, Mulheres Enraizadas, e vamos descer para a academia. E aí eu vou compartilhando com vocês um pouquinho de todos os dias dessa semana, tá bom? Eu espero que vocês gostem, bora para o vídeo! Tchau, tchau! Já estamos de volta da academia, o marido vai fazer o shake dele ali, eu vou fazer o meu café da manhã, aqui tem dois ovos cozinhando que ele vai levar para o trabalho, coitado de quem trabalha com ele, né, gente? Não, eu gosto, abro na cozinha, né? Já pensou? Dez horas da manhã, o cheirão de ovo cozido? Ah, na cozinha! Não dá pra fazer o meu café! Não dá pra fazer o meu café! Ah, tá brincando! É o carmo! Aqui em casa a gente briga pra que briga assim, né, gente? Pelo amor de Deus, modo de dizer, pra quem vai reabastecer o detergente ali no dispenser. Eu vou fazer um ovo mexido pra mim, se o fogo ligar, um ovo mexido e meio avocado, eu vou comer. Esse vai ser o meu café da manhã. Eu vou colocar um morango também no meu hoje. Ah, eu depois acho que do piloto eu vou passar no chinai que grava. Hoje não há, não. Ah, é verdade. Lá tem morango congelado, tem um monte de fruta congelada lá. Tá sentindo morarinho, né, dou? Vou colocar um salzinho e eu tô afim de colocar só pra ter fumado no meu. Uma delícia! Fica bastante! Uma banana. Tem que ensinar o seu café da manhã, hein, pra elas? O meu tá mais... Banana sem ser congelada, você tá usando? Sem ser congelada. Banana é natura? Três morangos, uma banana, leite e um whey. Cafézinho da manhã tá pronto, gente. Eu amo isso aqui. Amo demais. Não caiu nada aí no chão, não. E oi? A thisi? E oiests? Jesus Cristo! cDIcom. Ele era criptomo com sensor. O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, acabei de chegar em casa, eu saí do Pilates e passei na lavanderia pra pegar um terno do marido Que eu tinha mandado pra lavar depois do casamento do meu irmão e eu simplesmente esqueci Mas hoje eu peguei, já guardei lá no guarda-roupa Agora eu tô estendendo as roupas brancas que eu coloquei pra lavar antes de sair de casa, aquela hora depois do café da manhã Vou estender tudo e vou começar a preparar o nosso almoço Nosso almoço e também as comidas da semana, organizar toda a nossa alimentação da semana Só que isso eu vou gravar num vídeo específico aqui pro canal Então por isso vocês não vão ver nesse vlog da semana Depois eu mostro pra vocês o resultado final das comidas, o cardápio que eu fiz Também vou mostrar, gente, almoçando, né, daí vocês já vão ver o que eu cozinhei Mas aí eu vou fazer um vídeo bem completo lá pro canal, mostrando pra vocês toda essa organização Se eu fosse mostrar tudo aqui, esse vídeo ia ficar com 3 horas, né, no mínimo Pausa pro almoço e olha pra vocês terem noção de como tá a cozinha Depois eu vou mostrar tudo pronto, tá, pra vocês verem quais foram as comidas que eu cozinhei Mas eu vou almoçar aqui agora, o marido não vem hoje Agora já são meio dia e sete Então já vou almoçar Gente do céu, eu sentei ali no sofá pra ajeitar aqui Porque como eu tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo Eu tô organizando em pastas o celular pra depois eu não confundir, né Não virar aquela bagunça e depois fica muito mais difícil de achar Quando eu tiver com todos os takes aqui Mas aí me deu uma preguiça Meu Deus, eu ainda tenho uma louça pra lavar aqui Vou mostrar pra vocês ali também Já estendi as camisas do marido no varal Então as roupas por hoje estão finalizadas Agora é só organizar a cozinha mesmo Vou ter que passar um aspirador aqui na cozinha Já vou aproveitar pra passar na casa toda Que eu já faço isso todos os dias normalmente E aí sim finalizamos essa parte da organização da alimentação da semana Ó, como eu disse pra vocês, o que temos aqui É uma pilha de louça pra lavar Aqui na lavanderia Todas as roupas já estendidas no varal Bom que tá bem quente hoje Então as roupas que eu estendi mais cedo já estão praticamente secas Aí antes de dormir eu já recolho tudo Porque amanhã cedinha a dona Áurea vem E eu gosto de deixar no jeito pra ela passar Aí, fiquei de dar um spoiler pra vocês Da organização da nossa alimentação da semana E tá tudo aqui, ó, gente Eu não sei se esse vídeo já vai ter entrado Ou ainda vai entrar dessa organização toda Mas se já tiver entrado Vou deixar no box de informações, tá? Mas eu fiz um vídeo mostrando todo o preparativo De tudo isso que vocês estão vendo aqui Que vai pra geladeira Pra gente consumir ao longo dessa semana Gente, eu nem acredito que eu terminei tudo Vocês puderam ver aí como ficou Toda a organização da nossa alimentação, né? Como eu disse, eu gravei um vídeo específico Só mostrando isso pra vocês Então se ele já entrou no canal Porque eu não sei mais ou menos como vai ficar as datas aqui desses vídeos Se ele já entrou Eu vou deixar aqui no box de informações o link Pra quem quiser assistir E se ele ainda não entrou Fiquem de olho aqui no canal Que em breve vocês vão assistir, tá? Isso é inclusive um lembrete Pra quem ainda não é inscrito Se inscrever e ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo por aqui, tá? Agora eu vou pro meu tão esperado Desejado e merecido banho, gente Eu tava esperando por esse momento Agora já são 3h20 da tarde Então eu vou tomar um banho E aí eu preciso editar os conteúdos aqui pelo celular Na segunda-feira o meu foco é realmente A organização da nossa alimentação E lavar as nossas roupas Como eu mostrei pra vocês Todas as roupas já estão lavadas E agora eu finalizei toda a organização da alimentação Então é banho Fazer os trabalhos que eu tenho pra fazer pelo celular Preciso passar os tapes desses vídeos Que eu tô gravando também pro computador Pra não deixar juntando muito E como eu disse pra eu não me perder aqui Porque eu tô gravando dois vídeos ao mesmo tempo, né? E aí é esse trabalho mais em off Só que de qualquer forma eu vou continuar compartilhando Não só o dia Mas toda essa semana aqui com vocês Tomei meu banho E tô aqui, ó De pernas pra cima no sofá Porque o meu pé, gente Tá latejando E também tem uma mocinha aqui comigo Eu já tô de pijama E ela tá aqui me acompanhando no repouso Na verdade é repouso meio a meio, né? Porque eu tô deitada aqui Mas tô editando pelo celular Gente, agora são 7h10 Rendeu bastante Acho que da última vez que eu apareci aqui pra vocês Era 5h e pouco Agora, na verdade, eu não lembro qual foi a última vez Não, acho que a última vez que eu apareci pra vocês Foi 4h, hora que eu tava ali no sofá, né? Eu tinha acabado de tomar o banho Colocar pijama E aí eu fiquei no sofá Depois fui pra cama Mas rendeu super Eu editei 4 rios E agora eu vim pra cozinha Antes de começar a preparar nosso jantar Que vai ser uma saladona Eu vou aproveitar pra recolher todas as roupas Que já secaram E já vou levar lá pro quarto de visita Porque como eu disse pra vocês Terça-feira é dia de faxina Dona Auretina bem cedinho E a primeira coisa que ela faz É passar as roupas Então já vou recolher tudo isso E levar pra lá Ó, já trouxe tudo pra cá As camisas e as camisetas Que são as coisas que tem que passar Pra essa semana É só isso que tem Normalmente tem calça Bermuda também Daí eu coloco dobrada aqui Porque são coisas que eu Estendo pendurada no parau E não em cabide, né? Essas que eu penduro em cabide Eu só pego cabide e trago pra cá Mas essa semana Não teve nenhuma calça Nenhuma bermuda Só as camisas e as camisetas mesmo E aí eu já passo no nosso guarda-roupa também Pegando os cabides que estão soltos lá Porque esses aqui que eu penduro São os que ficam lá na lavanderia Daí a Dona Auretina passa E coloca nesses cabides aqui Que são os que eu levo pro guarda-roupa Aí, gente Eu deixei aqui no varal As roupas que não vão passar E que é só dobrar e guardar no guarda-roupa Essa calça aqui Parece que precisa passar Mas ela é pijama, tá? Então eu não coloco pra passar, não E eu deixei isso pra amanhã Que amanhã o dia tá mais tranquilo Aí eu vou dobrar todas essas peças Guardo no guarda-roupa Eu também recolhi as roupas íntimas Que ficam penduradinhas no varalzinho De pregador aqui E coloquei elas ali, ó Também pra eu dobrar amanhã Eu só tirei e coloquei esticadinho ali Daí amanhã eu dobro tudo certinho E guardo no guarda-roupa Agora bora preparar esse jantar Que vai ser uma saladona Então eu vou usar alface Tomate, pepino Cebola roxa Queijinho picadinho A proteína vai ser o frango desfiado Vou colocar manga também E a única coisa que eu vou precisar cortar Porque o restante já tá tudo feito É só jogar dentro do baldão É só jogar dentro do pote Vai ser o avocado Então eu vou só colocar isso aqui no pote Cortar o avocado Temperar E aí eu mostro pra vocês Como ficou a saladona Nossa, o jantar tá pronto, ó Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês Eu coloquei aqui Empirei com creme de ricota Mostarda Shoyu Sal E pimenta do reino Um pouquinho de azeite também E nós vamos comer direto aqui no potão, né? Cadê os teleras? Dois garfos E a gente se diverte Né, Luninha? Olha Ela não come Ai! Trouxa que me deu um susto, gente Ai, vocês me desculpem Eu chamar o marido de trouxa Mas ele pegou o garfo e fez a minha perna Como se fosse um gato me mordendo Ai, eu odeio levar susto, gente Eu gosto de dar susto E eu amo dar susto nos outros Mas eu odeio levar Estamos alimentados Indo pro quarto assim, ó Com a cozinha toda em ordem Já lavou a louça Secou, guardou E tudo no lugar Bom dia, terça-feira Um dia Que eu pagaria pra não ter vindo Mas estamos aqui Bora Como eu disse pra vocês Hoje eu tava zero vontade de ir pra academia Ainda estou Assim Preguiçosa Mas pelo menos fomos, né, Mose? É A gente não fez aquele treino maravilhoso Mas pelo menos Fomos na academia Vencemos a preguiça O marido já tomou o shake dele Eu fiz um ovinho mexido Eu ia comer com o avocado Mas meu avocado tava muito verde Aí comi só um ovinho mexido mesmo Com um queijinho por cima Orégano E é isso Hoje é dia de faxina Já já do na hora Cheio Que eu preciso dobrar as roupas Que eu deixei ontem lá no varal Pra fazer isso hoje Mais cedo também Eu já tirei a roupa de cama E é isso Acabei de organizar a cozinha Após o café da manhã Lavei a loucinha Já sequei e guardei As garrafinhas eu vou deixar aqui em cima Porque ontem eu lavei com a bucha Acho que tava suja A gente ficou com cheiro Vocês acreditam? Inclusive se alguém tiver uma dica pra me dar Quando isso acontece E como tira Eu peguei uma bucha nova Lavei E aí vou deixar aberta Aqui arejando Pra ver se sai o cheiro Mas se não sair Eu não vou saber o que fazer Se alguém tiver alguma dica Ficou o cheiro bem aqui Nesse plástico Onde a gente põe a boca E agora Já estou vindo aqui Pra lavanderia Pra recolher essas roupas Dobrar E guardar lá no guarda-roupa Tomei um banho E acabei de fazer A cama posta da semana Capinha de almofadas novas Que eu recebi da Criativa Um tempo atrás Eu mostrei pra vocês Num outro tom Agora eu recebi esse cinza Que eu adorei Que combinou com a minha capa Do travesseiro E também com esse dredom branquinho Que é de lá Que a gente tá amando Esse dredom é maravilhoso Gente E minhas seguidoras Tem desconto Lá na Criativa Eu vou deixar O arroba da loja Aparecendo aqui na tela Pra quem quiser Comprar alguma coisinha Mas tem muita coisa linda Cama, mesa, banho Muita coisa mesmo Tô aqui de cara limpa E pijama No escritório Vou editar vídeo Que é parte da minha rotina Da manhã de terça-feira Só que antes de começar Eu editar o vídeo Normalmente Eu tô no banho Lavo o cabelo Me arrumo Porque terça-feira à tarde Eu deixo reservado Pros trabalhos externos Só que essa semana Não tem nenhum trabalho externo Então por isso Que eu nem me arrumei Deixei o cabelo preso mesmo Amanhã eu tenho fisioterapia E suja tudo de óleo Então lavar o cabelo Um dia antes da fisioterapia É burrice Então eu já deixei ele Amarradinho assim mesmo Vou editar o vídeo agora E hoje o dia Vai ser todo aqui em casa Vou editar vídeo Mas eu vou editar vídeo Com companhia Tem que estar no meu colo Gente O tempo todo Vou trabalhar Nossa Sinto que estou Horrorosa Mas gente Agora são 3h33 da tarde E só agora Eu consegui terminar De editar o vídeo De amanhã Que é quarta-feira No caso Vocês acreditam E eu até postei agora No Instagram Tem dias que a gente Não tá super produtivas Se eu for ver Hoje eu nem fiz muita coisa Fiz só o que eu tinha Que fazer mesmo E nada além disso E não tem problema nenhum Mas é que eu tava Acostumada A vir de dias muito produtivos Em que eu tava conseguindo Fazer muita coisa Mas também Hoje foi dia de faxina Dia de faxina Normalmente Eu saio de casa Como eu disse Daí hoje eu não saí E é natural De fazer menos coisas Do que eu faria Se eu estivesse na rua Com meus compromissos Mas o importante É que o que precisava Ser feito Eu fiz Então tá ótimo Tô carregando o vídeo Aqui no canal E vou fazer um lanchinho Da tarde Pra variar um pouco Tô com vontade de comer doce Então vou fazer Um bolinho de chocolate De microondas Eu tenho um morango Ali na geladeira E eu vou ficar por cima Eu amo bolo de chocolate Cobertura de brigadeiro E morango Só que tudo isso Vai ser fitness Tá? Não tem sem que vai sair Um bolo super chocolatudo Vai ser chocolatudo Mas sem açúcar E aí vou fazer Esse lanchinho da tarde Vou ver se eu consigo Gravar lá pro Instagram Não tô muito animada hoje Tanto que vocês tão vendo Que eu nem me arrumei Tô com o cabelo sujo Tô zero maquiagem Do jeito que eu tomei banho Depois da academia Eu só coloquei essa camisola E fiquei Mas como eu estava dizendo São dias e dias E faz parte A gente ter dias assim, né? Bora fazer esse lanchinho Da tarde então Ai, eu nem mostrei pra vocês, né? Mas nessa de ficar enrolando Pra editar o vídeo Eu acabei dando um jeito Na minha unha Que tava precisando demais E eu não sei tirar cutículo Eu não Normalmente não sou eu Que faço minha unha, né? Mas hoje eu achei Até que ficou bom, ó Eu amo a unha assim Sem esmalte Só com base Acho que traz um ar de limpeza E pra gravar vídeo de receitinha Essas coisas eu gosto bastante Então eu dei uma tirada Na cutícula de leve Pra não me machucar Lixei E passei uma base, ó Já tá ótimo Perto do que tava Tá excelente Eu pensei dez vezes Em desistir de fazer Bolinho Gente, vocês não tem noção Melhor bolinho fit Que eu já comi na minha vida Sem sombra de dúvidas Algum dia dessa semana Ou seja, ainda nesse vídeo Eu vou refazer ele E aí eu vou gravar a receita Pra vocês Então calme, tá? Não se desesperem Continuem assistindo o vídeo Até o final Que amanhã que é quarta Ou na quinta Eu vou reproduzir ele de novo E aí eu mostro O passo a passo Da receitinha pra vocês Ficou divino, gente Divino Gente, olha o que temos Pra hoje Recebidos de Hidra Bene Pegue uma cartinha aqui Super fofa E eu amei Pensei que fosse make até Mas são produtinhos De skincare, ó Veio um Gel de limpeza Facial Já tô doida Pra testar todos Um sérum Clareador Protetor Que eu tava querendo Muito Olha Proteção 70 E também Um Lipstick Com corzinha, ó Amei demais Perfeito Depois eu vou testar E conto pra vocês 7h15 A hora de começar A mexer com o jantar E ontem à noite, gente Acho que eu mostrei pra vocês, né A saladona que a gente fez Pra jantar Nós dois A gente não aguentou tudo E aí eu coloquei nesse potinho Só que assim Salada temperada De um dia pro outro Não fica muito boa, né Salada murcha Mas eu provei agora E não tá tão ruim, não Eu vou comer ela mesmo Se não mata a minha fome Eu como mais alguma coisa Só que eu acho que vai ser o suficiente Eu não tô com muita fome Aquele bolinho me encheu Acabei com a minha saladinha O marido tá acabando Com a marmitinha Mostra aí Ó, na hora do almoço Eu comia de Sobrecoxa E agora ele tá comendo De arroz Carne E legumes Ficou bom, amor? Ótimo Bom dia, quarta-feira Hoje era dia de caminhada Na rua Não fomos Por motivos de muito quente Gente, se eu não me engano Tá 40 graus aqui agora E não é nem só a temperatura, né Tá muito abafado O tempo seco A gente preferiu ir na academia mesmo Fizemos meia horinha de caminhada Lá na esteira E de quarta-feira É mais leve assim Porque eu tenho filax também Depois tem fisioterapia O dia Essa parte da manhã É mais corridinha É um compromisso Atrás do outro Agora voltamos pra casa Eu tava fazendo meu momento De leito e oração ali Que eu não tinha feito Antes de descer mais cedo Marico tomou um shake Eu tô sem fome Então acho que eu nem vou comer nada E eu tenho médico agora 8 horas Agora são 7 e meia Falei que eu não ia tomar café da manhã Mas tô tomando um proteínseco aqui de coco Só pra não ficar sem nada, né Porque depois eu vou pro pilates e tal Aí vai acabar dando fome Tô vindo aqui no quarto de visita Pra pegar minha pasta de exame Pra eu levar no médico hoje Senão eu vou esquecer Gente, acabei de chegar em casa Agora são 11 e 20 da manhã Fui no médico Fui no pilates Fui na fisioterapia E acabei de chegar Vou estender a roupa de cama Quarta-feira é dia de lavar a roupa de cama, né Vocês já sabem E aí eu coloquei pra lavar Antes de ir pra academia Só que aí Não terminou de bater a tempo De eu estender Antes de sair pro médico Então vou estender agora As franhas e o lençol de lástico O cobertor eu lavei ontem Porque o cobertor eu gosto de colocar Pra secar na máquina também E daí dá pra fazer Isso mais rápido, né Eu fiz isso ontem à noite mesmo Vou avisar o marido Que tava vindo pra casa E ele já tá vindo também Porque assim como eu Ele disse que também Tá morrendo de fome Então nós já vamos esquentar ali A nossa marmitinha E almoçar Acabei de estender o lençol de lástico Lá nas banquetas ali fora Tá batendo sol Então vai secar rapidinho E agora eu também tô aqui Com duas caixinhas Que chegou Essa caixinha aqui De Better PB Eu comprei Influenciada pela minha amiga Letícia Tô doida pra experimentar Uma pasta de amendoim em pó E esse aqui é recebido de Dukes Que inclusive Eu acho que eu sei o que é Um Whey De edição limitada agora Do Halloween Vou abrir pra ver Ó gente De Dukes era isso mesmo Whey da edição do Halloween Ó Sabor Cadê o sabor Doce de abóbora Gente Confesso que eu tô com medo De provar isso aqui Mas vamos provar, né Dukes só faz coisa boa Então mesmo parecendo estranho Eu acho que vai ser gostoso Eu vi que esse rótulo aqui Brilha no escuro Depois eu quero ver E a Better PB Que eu falei pra vocês Ó É uma pasta de amendoim em pó Eu peguei no sabor cookies Que a Letícia disse Que foi um dos preferidos dela E eu tô doida pra experimentar Vou fazer algum lanchinho Da tarde com ela hoje Pra gente ver se é bom mesmo Hora do almoço, gente Ó Hoje nós vamos almoçar super cedo Só que como eu disse pra vocês A gente tá morrendo de fome Hoje eu peguei a marmitinha de arroz Que eu ainda não comi nenhum dia Quando eu fiz as comidas Eu comia carne O legumes Mas eu comi com purê de batata Essa combinação aqui eu não comi Que foi a que o marido comeu Até a noite E agora Ele vai comer o frango com purê E legumes Ó Aparecendo toda transformada Aqui pra vocês Eu Dei uma boa desanimada, gente Tava falando agora no Instagram Que eu acordei super bem Animada pra fazer um dia incrível Mas como eu mostrei pra vocês Eu comecei o dia indo no médico E dia que tem médico Normalmente Na verdade ultimamente Na minha vida Médicos não tem sido As melhores notícias Então toda vez que eu tenho médico O meu dia fica assim Bem pra baixo E a vontade era Ter tomado esse banho Que eu tomei Depois do almoço Mostrei pra vocês A gente almoçando E tal O marido voltou pro trabalho Eu fui tomar banho Lavar o meu cabelo Que tava precisando lavar E a vontade era Colocar um pijama Deitar na minha cama E não sair dali hoje Mas eu resolvi Me arrumar Fiz um babyliss no cabelo Fiz maquiagem E vou sacudir a poeira Vou gravar um vídeo Além desse Que eu tô gravando pra vocês Vou adiantar as edições também Pra eu ocupar minha mente E não ficar pensando nas coisas Semana que vem Não na semana que vem Na outra Na semana do dia 7 Eu vou pra São Paulo Pra ir no médico E eu fico até quinta Se eu não me engano Então eu preciso já adiantar Os vídeos do canal Dessa semana que eu vou estar lá Pra eu conseguir ficar mais tranquila E deixar os vídeos certinhos Então por isso que eu vou gravar Esse vídeo agora Inclusive vou gravar um tour Pelo apartamento Muita gente chegou Por aqui E lá no Instagram também Então vou fazer um tour atualizado Teve a obra do quarto de visita E agora vou fazer um tour Bem atualizado pra vocês Mostrando todos os cantinhos Todos os detalhes Aqui do apartamento Vocês estão assistindo Esse vídeo Na sexta E quarta-feira Vai entrar o vídeo do tour Tá? Já fiquem avisados aqui Ó, vou falar pra vocês Que eu queria mesmo Era ter a vida Dessa cadelinha aqui Queria tá igual ela Que delícia Meu amor Aproveita mesmo Essa vida boa Que você tem Que você merece Tá? Mas agora você vai ter Que descer daí Mamãe vai lá Grava vídeo E essa sua coberta Que tá destorando A cama posta Da mamãe Pra aparecer no tour Você quer carinho Na barriga? A mamãe faz A mamãe faz Carinho na barriguinha Dela Gente Gente, vídeo gravado Com sucesso Eu fiz um milkshake Que ficou tão gostoso E eu não gostei Que pra vocês Milkshake assim Entre aspas, né Leite, banana congelada E whey de chocolate Aí eu coloquei Uns pedacinhos De chocolate 70% Trituradinho Assim por cima Aí deu uma crocância Ficou tão gostoso Sabe aquele dia Que você tá querendo Um negócio Doce, doce, doce Eu queria mesmo Era comer um bolo De chocolate De verdade Mas Não tô podendo Então Fiz o que pude Com o que eu tinha E ficou delicioso Bem geladinho Porque menina Gravando tour Aqui pelo apartamento Eu suei, viu Que calor Que tá aqui Na minha cidade Aí como a banana Tava congelada Ficou bem grossinho E bem gelado mesmo Tipo milkshake E aí eu já tomei tudo Obviamente E agora eu tô aqui No meu computador No meu cantinho De sempre Editando Adiantando as edições Que na verdade Hoje não seria Dia de editar vídeo Mas como eu tô Tentando antecipar Os conteúdos Como eu disse Por conta da viagem Da próxima semana Aí eu preciso Editar até em dia Que não é dia de editar Então bora Tô editando o vídeo Das comidas da semana Gente Eu decidi fazer Uma tortinha de frango Aqui que o marido Chega no trabalho Tão fome E é uma tortinha Super fácil Vai 100 gramas De tapioca Eu não tinha tapioca Então eu fiz um mix Aqui com o que eu tinha Em casa Deu 80 e pouco Gramas de farinha De amêndoa Aí acabou Aí deu 10 gramas De tapioca Aí acabou Aí eu coloquei Mais 10 gramas De aveia Então ficou um mix Esse aqui Faça só com A 100 gramas De tapioca Eu fiz isso Porque era o que eu tinha E aí além disso Além das 100 gramas De tapioca Vai 3 ovos Eu tô com a balança Aqui embaixo Que é mais pra pesar A tapioca E o frango Que daí tem que ser certinho São 200 gramas De frango Pra 100 gramas De tapioca Eu comecei pela farinha Porque como eu fiz um mix Do que eu tinha em casa Eu queria ver se ia dar Pra ver se dava Pra eu fazer a receita Bom Daí 200 gramas De frango desfiado Mistura tudo Gente eu não sei Se é por conta Da farinha de amêndoas Ou se é porque Eu bati antes Com o ovo Mas ficou Muito dura E na verdade Essa massa Ela fica mais cremosa Já fiz ela uma vez Deu super certo Eu vou colocar Só um tiquinho de leite Só pra Ficar com textura De massa Tá Mas é porque eu acho Que eu usei A farinha de amêndoas E ela Mais grossa mesmo Né É que essa massa Ela fica um pouco líquida Assim Bom Mas a base É isso 3 ovos 200 gramas De frango desfiado E 100 gramas De tapioca Aí também vai Uma colher Bem generosa De requeijão Você pode usar Crunchies Iogurte Enfim O que você quiser E também Nesse momento Você pode colocar O que você tiver Na geladeira Milho Cenoura ralada Ervilha Tomate Enfim Literalmente O que você quiser A única coisa Que eu tenho Na geladeira Que dá pra eu colocar Cebola roxa E eu vou colocar Porque a gente ama Vou colocar Um pouquinho De parmesão ralado E vou colocar Também Um tomatinho Que o marido Ama Eu não sou muito fã Não Mas como eu sei Que ele gosta Eu vou colocar Só misturar tudo Ai Foram os temperinhos Também Sal Pimenta Chimichurri Orégano Enfim O que você tiver Na sua casa E quiser colocar Pode colocar Quanto mais temperado Mais gostoso Vai ficar Eu vou colocar Eu vou colocar Esse temperinho De cebola e salsa Alho e salsa Vou colocar um pouquinho De páprica Defumada Também E orégano Que o marido ama Eita Foi demais E agora Eu vou colocar Nessa forma De vidro Espirrei um azeitinho Aqui Só pra dar uma untada Você pode untar Com óleo Com manteiga Enfim Com o que você quiser E vou despejar Aqui Como eu não sou boba Eu vou colocar Um queijinho Aqui por cima Assim E agora Vocês acreditam Que é só colocar 20 minutinhos Airfryer E tá pronto Meu Deus Quase que meu pote Não coube Mas coube 20 minutinhos A 200 graus Olha que coisa Mais linda Que fica isso Eu já cortei Aqui Deu 4 pedaços Bem servidos Tá quentinho ainda O marido acabou de chegar Nós vamos comer Já deixei no jeito Que os pratinhos Ketchup Que não pode faltar Deixa eu tentar mostrar Pra vocês Como fica no meio Ó gente Ela não fica Uma torta Seca Justamente Que vai mais frango Do que farinha Sabe Então fica uma massa Úmida E aí por conta Do requeijão Também Nesse caso Eu coloquei De tomate O lombinho Hoje Do marido Do marido Já foi E o meu Está sendo Só que eu não vou Comer tudo Não Se eu peguei Um pedacinho Aqui Eu não tenho Muita fome De manhã Então vou comer Só o suficiente Aqui pra Me saciar Essa torta É muito gostosa Gente E dá pra vocês Fazerem E deixarem pronta Na geladeira Agora são Sete e meia Da manhã Já fui na academia Eu tô com o meu relógio Contando aqui Porque eu esqueci De colocar o relógio Pra ir pra academia E eu não vou deixar De bater minha meta Não Eu vou deixar rolando O tempo Que eu fiquei Na academia Só pra contar O tempo Pra eu não perder Um dia de treino No relógio Enfim Quem usa o relógio Sabe que pra gente Bater as metas É sagrado O marido Fez o shake Dele sagrado De todos os dias Enquanto ele fez Aqui na cozinha Eu já recolhi A roupa de cama Também que eu lavei ontem Já coloquei um pano de prato Purim de pia Que tava aqui De molho Lá na lavanderia Agora Ele foi pro banho Eu tô esperando ele sair Pra eu pegar as roupas De academia Pra lavar Vocês já sabem Que eu lavo as roupas De academia Na quinta também Pra gente ter roupa O suficiente Pra usar Nos próximos dias de treino Que no caso É amanhã Sábado e segunda-feira Aí só vou organizar Aqui a loucinha O marido já lavou A maioria da louça Só vou lavar As outras coisas Que eu sujei aqui E deixar a cozinha Em ordem E vamos viver esse dia Trabalhar, né No caso Porque viver A gente já tá vivendo Há quase duas horas Acho que eu vou pôr Esse pedacinho de torta Num potinho menor, né Vai ser meu lanche da tarde Isso aqui Ufa! Parte do checklist da manhã Concluído com sucesso Colocar as roupas de treino Pra lavar E vou pro banho Pra começar a trabalhar Oi, gente Hoje eu quase não aparecia Aqui no vlog, né Hoje é quinta-feira ainda Pra quem tá perdido por aqui Eu tô vendo no computador Porque eu já tô editando vídeo Eu fui ver aqui Qual foi a última vez Que eu apareci hoje E foi de manhãzinha Quando eu tava colocando As roupas de academia Pra lavar, né Mas depois que eu coloquei As roupas ali na máquina Eu tomei um banho Sentei exatamente aqui Onde eu estou E fiquei o dia inteiro Eu só saí pra ir no médico Voltei E tô aqui Porque como eu disse pra vocês Tô tentando antecipar aí os vídeos Edição demanda muito tempo, né Então, por exemplo Eu já editei o vídeo de segunda Esse que eu tô editando agora Que é o que vocês estão assistindo Na sexta Já tem o vídeo de quarta Pronto também E hoje, quinta-feira O dia foi em função disso De editar vídeos E agora São Falta três minutos pra sete A gente vai num rodízio japonês Plena quinta-feira A gente que tá tão focado Comendo super bem Também não tem problema, né Mas normalmente a gente faz Essas coisas de final de semana Só que dessa vez Vai ser em plena quinta-feira Porque eu tô com um primo Que mora em Londres E ele tá aqui E desde o dia que ele chegou Ele falou que ele queria ir Num restaurante japonês No melhor que fosse aqui da minha cidade Ele gosta muito de comida japonesa E já tá quase chegando o dia dele Embora e a gente ainda não foi Então vamos hoje sem falta Não mostrei nada Por aqui no blog Porque como eu disse O dia foi praticamente Todo sentado aqui Eu literalmente só saí Fui no médico e voltei E vou ver se eu consigo gravar Alguma coisinha pra vocês Lá no restaurante também Vai ser um pouco difícil Porque rodízio Vai chegando comida A gente vai comendo Aí eu, marido Meus primos E meu irmão também Minha cunhada Mas se eu conseguir Eu mostro alguma coisinha pra vocês E quando eu voltar pra casa A gente papeia mais um pouco Já que eu não apareci tanto por aqui hoje Depois vem os potes É geléia É cream cheese Tem que pede duas patinhas de sashimi É que foi Oi gente Sexta-feira hoje Apareci ontem No final da quinta-feira Falando com vocês aqui, né E disse que ia tentar mostrar um pouco Lá no rodízio Realmente Rodízio é difícil Da gente ficar mostrando Ainda mais quando Tá em bastante gente Que as coisas vão chegando Aí o povo já vai comendo E não tem como a gente ficar parando Pedindo pro pessoal esperar Pra comer Pra eu ficar gravando, né Então eu gravei ali pra vocês um pouquinho Foi bem gostoso Uma noite bem gostosa Só que aí acontece que Comemos além do que a gente precisava Além do que a gente tava acostumada Comer nesses últimos dias, né E também Fomos dormir muito mais tarde Do que a gente tava acostumado E aí Hoje de manhã A gente acabou não indo treinar A marido foi trabalhar Aí eu levantei um pouquinho depois Mas já coloquei a roupa de treino Pra ver se eu vou mais tarde Aí fui no laboratório tirar sangue Fiz um takezinho lá no laboratório pra vocês E hoje eu fiz um exame Que precisava ficar um tempinho de repouso Antes de colher o sangue Precisava ficar meia hora deitada Sem mexer no celular Sem fazer nada Então eu perdi um tempinho a mais Lá no laboratório por conta disso Mas deu tudo certo Fiz os exames Agora passei no mercado Comprar umas coisinhas que tava precisando Tipo ovo Leite em pó Pra fazer as minhas receitinhas Aproveitei pra pegar esse caputino diet Aqui, ó, gente Eu ouço falar que ele tem bem pouca caloria Ó, 60 calorias E ele também é bem baixo em açúcar, né Enfim Vou experimentar Peguei uns chocolatinhos também Pra fazer as minhas receitinhas Esses chocolates em barra aqui Sem açúcar Eu peguei 70% E 40% cacau E aí eu vi esses chocolatinhos aqui Fiquei com vontade de comprar Pra experimentar, ó São tipo aqueles tubinhos recheados Crocante Eu adoro coisa crocante Principalmente doce Aí eu peguei um ao leite Um dark, né Que é chocolate amargo E um de avelã E todos são zero açúcar também E aproveitei pra pegar Um shimeji Que amanhã, que é sábado Eu quero fazer um café da manhã Mais elaboradinho aqui em casa Ao invés da gente tomar café fora de casa Que é o que a gente tem feito normalmente de sábado Eu quero fazer aqui em casa Mais um café no estilo desses Que a gente come fora de casa, sabe? E aí peguei também um pão integral Eu tenho gostado muito Quase nunca tô comprando pão, né? Vocês estão vendo bem pouco aqui Nas nossas refeições Mas quando eu compro Eu gosto desse aqui, ó Da Wikibolt Wikibolt Não sei como que fala Esse aqui, ó Que tem cinco zeros Ele... A tabela nutricional dele é bem bacana Então quando eu compro Eu compro desse Vem muitas fatias São umas fatias mais fininhas Como a gente tá comendo pouco Pra não correr o risco de estragar ali no armário Eu vou congelar um pouco também Daí que sempre que a gente quiser Tem um pão ali Já que eu não tô comprando direto, né? Essas foram as comprinhas Agora eu só vou organizar tudo isso E correr Pra editar esse vídeo Que vocês estão assistindo ele Na sexta, meio-dia Tô gravando isso Sexta, dez horas da manhã Então eu vou passar Esses últimos takes ali pro computador Finalizar a edição Fazer a capa do vídeo E programar no canal Pra vocês assistirem, tá? Eu confesso pra vocês Que esse vlog da semana Não saiu como eu gostaria Porque eu não consegui gravar quase nada Pra vocês ontem, na quinta, né? Como eu tive a ideia De soltar ele super em tempo real Na sexta, meio-dia Então eu acabo não gravando muito Da sexta também Mas pro primeiro vlog da semana Aqui desse canal Eu acho até que foi bom, né? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curtem muito aqui embaixo E deixem nos comentários também Pra eu saber E pra eu poder trazer mais vlogs da semana Aqui no canal Se vocês quiserem, tá? Quem ainda não for inscrito no canal Já se inscreve Pra eu não perder mais nenhum vídeo por aqui E era isso, meus amores Um beijo E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Tchau!